O programa é patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Hoje falamos de IVA na importação. O Orçamento do Estado para 2017 prevê a possibilidade dos contribuintes passarem a liquidar IVA das importações na sua declaração periódica. Assim, esse pagamento deixa de ser feito aos serviços aduaneiros. De acordo com a proposta, esta possibilidade depende de opção do próprio contribuinte, sendo que este tem de cumprir algumas condições. Tem de estar abrangido pelo regime mensal de IVA, só pode ter operações que conferem direito à dedução de IVA e deve ter a sua situação fiscal regularizada. A vantagem desta opção é que a liquidação do IVA das importações pode ser feita no mesmo momento em que é exercido o direito à dedução desse imposto suportado. Impostos. Eu explico.